Olha aqui desde Viana, grande estruva de um tabuleiro de novo, principalmente a nossa comunidade aqui, Aldia Velha, Vua Esperança, Corvinsca, 241, na Cabo Antura Norte. Mais um ano, uma estruva de uma nesta, um grande estruva de um tabuleiro de novo. Muita água, gente, gente, muita água, vamos mostrar aqui o outro lado para o pessoal ver de novo. E aí, Gugu, vai saindo desde Viana de novo, viu? Três açudes, cinco açudes aí para dentro que estourou, sangrou, tudo passando aqui, ó. Sangrando aqui com praticamente mais de meio metro de altura. Sangre aqui para a lagoa da Aldia Velha, vai encher. Está lavando por cima desde ali o açude. Só o sangrador não está dando leite para mim. Muita água, que pariu, meu Deus. Muita água. Isso é maravilhoso.